Música O Salão Emembuí recebeu na quarta-feira, 29 de abril, o lançamento da campanha do Descubra o FSM 2015. Viva suas experiências, descubra seu caminho, foi o tema escolhido para este ano. Então, a gente buscou trabalhar com os eventos cotidianos da vida do jovem, né, e tentar trazer essas experiências do dia a dia que eles têm. A gente quer deixar eles super tranquilos, assim, com essa decisão de realmente se descobrir e descobrir o que eles querem fazer da vida futuramente. A segunda edição do Descubra acontece entre os dias 11 e 13 de junho no Centro de Eventos da UFSM. Em 2014, a universidade recebeu cerca de 20 mil visitantes. Além de dar a oportunidade de quem está saindo do ensino médio conhecer a universidade, o evento também vai oferecer atrações culturais, praça de alimentação e outras novidades. O Descubra, ele continua, afirma a sua marca, afirma a sua realidade, que é justamente esse o trabalho integrado que o UFSM deve fazer com a comunidade e que não muda nada em relação à forma de ingresso. Sendo o Sisu, o Estibular, a forma do Descubra, de divulgação dos cursos da UFSM, continua a mesma com uma novidade significativa, que é a criação do Descubra virtual. Os cursos vão começar a trabalhar numa plataforma colaborativa, utilizando essas imagens, essas histórias que nós desenvolvemos no Descubra, vinculada ao site da universidade. E essa plataforma virtual do Descubra, então, ela vai possibilitar uma maior interação do estudante com os cursos, não só com as informações do curso, mas com fotografias, com vídeos desses cursos. Então, a ideia é a construção dessa plataforma pra que alunos de todo o Brasil tenham acesso à realidade dos cursos oferecidos pela UFSM. A UFSM mantém o compromisso de aproximar a comunidade da universidade e ressalta a importância desse evento. Nós vamos buscar, sem a menor dúvida, ampliar essa relação com os estudantes que postulam uma vaga no ensino superior. E nós estaríamos nessa situação proporcionando ao estudante uma opção mais ajustada à sua realidade, ao seu contexto. E a outra questão envolve o compromisso que tem a universidade na construção da qualidade do ensino básico. E esse cenário de interação não se resume apenas ao Descubra. São várias ações que a universidade está desenvolvendo. A entrada do Descubra é gratuita e as escolas interessadas em participar poderão realizar a inscrição de 11 de maio a 1º de junho no site da Copervis.